Olá pessoal, hoje estou aqui para mais um vídeo e hoje eu venho trazendo para vocês o NTO diferente que eu quero gravar esse vídeo há um bom tempo, só que esse server ele ficou offline e agora ele voltou, não sei se é com o novo dono ou com o antigo dono, mas ele está com um nome diferente, mas é isso aí galera, o que esse outro tem de diferente? É muito legal, tipo assim, ele não é igual aos outros servers de NTO e vocês vão descobrir porquê, aqui vocês pegam a quest inicial, ele dá alguns itens que dá para você upar no começo, sabe, dá 10 golds, vocês podem ver aqui, você já compra o AOL logo de cara, como todos os outros servers compra, continua sendo assim, é isso aí, vocês vão descer aqui e vocês já vão notar que é diferente o templo, ou DP, como queiram chamar, isso aqui é ensinar os comandos, aqui tem o blast para perder menos level, aqui tira o pz para você deslogar mais rápido, isso aqui eu não faço ideia ainda desse tobe do que se trata, vocês podem notar que o mapa está muito mudado, e até o NPC de transporte ali, de viajar, está diferente, então galera, isso é muito positivo, porque os servers de NTO geralmente são todos iguais, mudam somente sprites, esse tipo de coisa, o server não está muito divulgado, então não tem quase nenhum player, principalmente essa hora que eu estou fazendo aqui, tem 5 players somente, mas o AOL é muito bem feito, galera, vou mostrar para vocês, eu vou matar aqui esse bicho, e vou por enquanto mostrar para vocês os jutsus do personagem, eu estou com o personagem Hidan, e ele possui esses jutsus, que eu não vou ler o nome, que é um pouco complicado, mas são jutsus próprios do personagem no anime, e isso é mais uma coisa positiva, galera, e além disso, as transformações dele também são iguais no anime, vou fazer a primeira transformação dele aqui, para vocês darem uma olhada, transformar, e ele fica na transformação que Hidan era adolescente, quando ele estava entrando para Akatsuki, e o jogo, ao decorrer que você vai o pano, você pode ir fazendo umas quests, que não sei se é Rank S, Rank A, tem os Rank, e você consegue itens de acordo com as quests, se o pessoal gostar desse vídeo, então eu continuo falando sobre esse hutsus, se ele não ficar offline, lógico, né, mas eu queria muito que ele não ficasse, porque é um bom jogo, ele supera até o NT Ultimate, se tivesse bastante player aqui, eu acho que seria um dos melhores hutsus, mas está pouco divulgado, então, e creio que se eu fizer esse vídeo, pode até ser bom para hutsus, porque vocês podem jogar, e é isso, galera, eu vou, vou pegar um certo level aqui, e já volto. Bom, galera, eu voltei rapidinho, eu não upei nada, eu decidi que vou mostrar para vocês tudo que eu faço no começo até, até onde der. Vou descer aqui, galera, vocês já vão notar que é diferente, ó só, eu sempre subo aqui para upar, e mato os hutsus. O XP está um pouco alto, vocês podem ver que eu já estou no level 68, então, está legal, dá para upar, e quando você chega no level 300, começa a ficar um pouco mais difícil, mas está, está razoável. Dá muito bem para vocês olharem o jogo, aproveitar bem as vocações que tem, tem vocação VIP e tudo, parece que custa 10 reais, Tobirama, Madara, Minato, esses personagens, tem o Bito, mas o Bito não é, não é pago, é free. Vou transformar mais uma vez, para vocês olharem o olhado. Mais uma transformação, ó, muito legal, e aqui tem um jutsu novo. Vocês podem ver que esse jutsu não tem nenhum ot, cara. Sim, esses jutsu tem sim nenhum ot, mas é no ot polonês, no caso é complicado jogar um ot polonês, né, porque a gente, sendo brasileiro, jogar um ot polonês fica meio complicado. Tem gente que até consegue, é, jogar o ot polonês que tem o nome WONO, creio que é isso. E essas sprites, essas magias são de lá. E eu, antes de, do cara criar esse ot aqui, eu queria muito que alguém chegasse a criar, né, um ot com aquelas sprites, aquelas magias que eu achava muito legal. E acabaram criando, que foi este server aqui. Bom, galera, eu vou mostrar aqui o, um NPC de viagem. Hi Travel, do mesmo jeito. E aqui todas as, 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 sites são diferentes. No caso, eu vou copiar aqui pra mostrar. Hum, aqui. Tem todas essas, sites aí, eu não sei se todas são, são, vi, no caso free, né, pode ter algumas que sejam VIP. E eu vou pra Small Florest, que é um lugar bom pra ocupar. Tô, level 100, galera, tá? Então, aconselho que venha aqui no level 100. E fiquei rompendo aqui até o level que desejarem. Eu deixei de boot aqui, peguei level 350. Após isso, eu não upei mais. O ot, eu não sei se parece que lançou faz dois dias, então... Não tem muito tempo online, né? Mas, é muito legal, galera. Eu aconselho vocês jogarem. E vou pegar um certo level e volto mais uma vez. Bom, galera, vocês... É... Eu tenho mais uma coisa pra falar sobre o ot, que é quando vocês estiverem upando aqui. Se é que vocês vão jogar esse ot, vocês vão dropar alguns itens que dá pra ajudar bastante. Que é essa Black Boots. Essa arma aqui, com o Night Steph. E também tem outros itens. Se eu não me engano, é Black Legs. Alguma coisa relacionada a essa Boots aqui. Que, no caso, é esta aqui. Tá? E... Vocês ficam upando aí. E tentam dropar esses itens. Até fazer as quests que eu falei. Que, se vocês quiserem, eu vou estar demonstrando em um vídeo. Beleza? Pra finalizar o vídeo, eu vou pegar só o level 200 aqui. E volto pra mostrar o local onde indica as quests. Beleza? Bom, aqui estou no level 175. E vou voltar pra Konoha. Tinha dado uma pausa no vídeo. E agora, vocês vêm aqui em Konoha. É... Sobe essa escada, se eu não me engano. É isso mesmo. Sobe a escada. Entra nesse portal. Aqui vocês vão ver que existe... Falando sobre quests. Por exemplo, aqui tem... A de um Helmet. De uma Armor. De uma Legs. E de uma Boots. Por exemplo, se você quer fazer a quest da... Do... Helmet. Nossa, travou aqui a minha voz. Da Helmet, você clica. Aí aparece aqui. Boys. O nome do Boys é o Deidara. Que se localiza naquela cave que a gente estava em um certo localzinho lá. Que se vocês quiserem eu vou estar demonstrando no outro vídeo. E você vai ganhar uma Katsuki Hat. Beleza? É... Quando você finaliza todas essas quatro quests aqui. Você vai poder fazer essa quest aqui. Que é um pouco mais complicada. Que eu ainda não finalizei. Mas também posso fazer em um vídeo. Beleza? E foi isso que eu quis trazer hoje para vocês galera. E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.